Esse então o Juninho falando aqui no Show de Bola e agora vamos aqui com o Prata da Casa, Evandro, torcedor, já conhece o Evandro, é mantido, é pra essa temporada, o que você espera para o ano de 2015, Evandro? Primeiramente, bom dia, espero poder fazer um bom campeonato, ajudar cada vez mais agora o Paranavaí esse ano, na meta de subir em 2016 para a primeira divisão, um lugar de onde não devia ter saído, em 2013 a gente caiu, ano passado tivemos a chance de poder subir, mas infelizmente algumas coisas atrapalhadas a gente não conseguiu, mas esse ano vamos trabalhar forte para poder conseguir o objetivo. Para você, o ano passado foi um ano proveitoso, apesar de que o time não conseguiu subir, mas o Evandro apareceu bem, né? É, consegui mostrar um pouco a qualidade na lateral, o professor deu a oportunidade e eu, na medida do possível, consegui aproveitar. Eu espero poder esse ano aproveitar cada vez mais. Tá, agora você é um remanescente, o Lio também é remanescente, sai na frente dessa posição lateral esquerda, até porque, por enquanto, só tem você ainda, né? É, ele conhece, acho que confia, falou comigo na base, ele falou, ó, você tem que me ajudar e eu vou procurar ajudar ele da melhor maneira possível aí dentro de campo. Só tem eu, mas deve chegar mais alguém aí, mas eu vou procurar sempre ser um titular para poder jogar aí, ajudar o time. Tá certo, Evandro, a gente torce para que você tenha mais um grande ano aí. Obrigado.